Sonorização Juninho no Chocó E hoje a noite é nosso, e hoje a noite promete Tão bem dançar o topizeiro, o som de paredão E as bebês sentaram o chefe, e tão bem caindo, diz bom Hoje a noite é nosso, e hoje a noite promete Aí não diz bater Turma boa de Paulo Afonso, amei do sonho, dia 19 do CPA Nas vantapalheira, e paredão no talo, moreno sou encadado E hoje a noite é nosso, e hoje a noite promete Tão bem dançar o meu piseiro, o som de paredão E as bebês sentaram o chefe, e tão bem caindo, salgador A noite é nosso, e hoje a noite promete E vem dançar o meu piseiro, o som de paredão E as bebês sentaram o chefe Tão bem, tão bem! Alguém do som aí, que hoje é pra sem limites, tem melhor dia Nas vantapalheira, paredão no talo, moreno sou encadado Não quero nem saber, hoje eu vou me desmantelar Isso é Zé Zinho da Ema Ela é com a rosa do bracinho Que rola de tudo Que pancada de som!